Música Causar a 18 Sim, sim, sim O número da sorte Música Primeiro andar Tenho certeza que a nossa caminhada A nossa história será Maravilhosa, tá? Seja bem-vindo Mais uma vez Quero fazer também um agradecimento Muito especial, muito forte Aos nossos patrocinadores Vou chamar de amigos Também Que sem eles Junto com nossos sócios Não seria possível A presença do Guerra Do Alejandro aqui hoje De outros jogadores aqui hoje Então um gesto Mais do que merecido De reconhecimento E de agradecimento Vou pedir pra Leila Passar a camisa Para o Alejandro Bem-vindo Me fez só um pedido Pediu 18 Número da sorte Experiência muito bacana Que o Avante proporcionou De ir na apresentação Junto com o Guerra E ele até me deu a camiseta dele O cara vai fazer muito sucesso Aí no Palmeiras Boa sorte pra você aí Obrigado Faz bastante título pro Verão Obrigado Obrigado